Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde a sua aqui na nossa RedeTV e daqui a pouco nossa roda da fofoca, tá? Mas olha, primeiro o resultado da pesquisa de ontem do Festival de Prêmios do nosso RedeTV+. Vamos conferir agora, vamos ver quem, né? Quanto foi que se falou de Samara Filippo? Ela ama as filhas, mas ela detesta ser mãe. É possível, né? Essas coisas não são contraditórias? Esse era o sentido da pergunta. E muita gente diz que é possível sim, 43%, mas a maior parte acha que não é possível não. Como é que se ama as filhas, mas detesta ser mãe? 57%. Mas, gente, ela deixa claro na entrevista que ela detesta esse papel de mãe só de obrigações, não de curtir as filhas, de ficar com elas, não. Mas mãe tem uma série de papéis a serem desenvolvidos que pesa pra caramba, barra. E dessa parte é que ela não gosta, tá certo? Bom, Vladimir Alves já tá aqui com a gente, com seus buchichos. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todos. Tem coisa quente hoje? Tem, tem, tem. Tem coisa quente. Muita coisa. Bastante. Então tá bom. Tá sabendo aqui do meu lado de tudo o Tiago Rosa. Tudo bem, Sônia Abrão? Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. E Felipe Campos e seus bafões. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde, querida. Boa tarde, gente. Olha aqui, tem pesquisa hoje também. É bom você já tá sabendo agora e você entra no Festival de Prêmios, no Rede TV Plus, já acessa e participa. Vamos ver qual a pergunta de hoje, a pesquisa de hoje. Ih, meu Deus do céu. Mayara chorou porque foi detonada por outras mulheres. É um exagero isso, gente? Gente, né? Entra, chora, 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 porque outras coleguinhas, né? Detonaram lá. Mas você acha exagero ou não, é só começar a responder agora. Vai lá que você só tem a ganhar, tá bom? Olha aqui, vamos começar a nossa roda da fofoca direto da redação de O Fuxico com o Esther Rocha. Vamos ver se a Esther já tá aí com a gente. Boa tarde, Esther. Tudo em paz? Olá, Sônia. Boa tarde, Tiago, Felipe, Vladimir. Boa tarde. Boa tarde. Conta pra gente. Olha só, Sônia, já que você passou a sua pesquisa aí, vamos começar falando da Mayara? Vamos, vamos lá. Então, bom, Mayara terminou o namoro com o Fernando, ou melhor, o Fernando terminou o namoro com a Mayara. Eles estavam juntos há um ano e desse um ano, acredito que eles devem ter ido e voltado umas 150 vezes. Eu também, acho. Terminado o namoro, o que estavam dizendo é que o pivô da separação seria a Rafa Kalimann, a ex-BBB Rafa Kalimann. E a Mayara fez questão de desmentir isso, inclusive fazendo uma live com a Rafa. Ah, claro. Minha amiga, amiga, querida, te amo, meu anjo. Enfim, ela disse que está ótima. No primeiro dia após o fim do namoro, ela apareceu nas redes sociais absurdamente sexy, com uma roupa mega sexy, com uma amostra e tudo mais, e fazendo um sinal de vitória. Agora, resta saber, será que ela está bem mesmo, Sônia? É, pois é, não precisa exagerar. Eu falei que a gente deve ficar bem, se mostrar poderosa, mas ver de vitória aí já está um pouco demais nessa história. Menos poder, né? Menos poder, também acho. Tem mais tempo para mais uma? Claro, vamos embora. Então, temos aqui uma bem legal da Cláudia Raia. A Cláudia Raia, que teve, inclusive, foi contaminada pelo Covid, contou isso nas redes sociais, toda a família, ela, o marido e tudo, mas todo mundo está bem. A Cláudia esse ano, ela prepara dois livros, Sônia. Ela vai ter duas biografias lançadas. O mais interessante é que uma delas é uma fotobiografia, porque ela disse que ela foi muito fotografada, e é verdade. É verdade. E a outra é um livro que ela está escrevendo em parceria com a Rosana Herman. Acho que tirando de, como base, quem está escrevendo com ela, a gente sabe que vai ser um livro incrível, né? Com certeza. E a segunda coisa, além dos livros, ela diz uma coisa muito interessante. A Cláudia, assim como ela levou os musicais para o teatro, ela espera a quarentena passar, ela quer levar os musicais para o cinema. Olha! Então, ela diz que não importa se ela vai ou não atuar, é óbvio que ela vai atuar, porque não tem ninguém melhor em musical. E em breve aí a gente vai ter, sei lá, uma Highland, né? Uma coisa assim, Lala Land, Highland, alguma coisa desse tipo. Com certeza, vai fazer sucesso realmente. Mais um fujico? Ah, tem uma coisa muito legal. O que que é? Bruna Marquezine assumiu, por um dia, o canal da Giovanna Eubank. E ela foi a Giovanna Eubank por um dia no canal. E o quadro que foi feito com ela chama Suposições. O que que é esse quadro? As pessoas mandam frases para ela, para a produção, dizendo, eu acho que você é isso, eu acho que você é aquilo. E na Marquezine foi muito interessante. Um dos primeiros mandou o seguinte, que ela é nariz em pé. E aí ela respondia o que ela acha. Ela disse que de jeito algum, que ela jamais foi nariz em pé. Aí uma outra pessoa falou assim, ah, mas você é debochada. E nessa, em questão de deboche, ela falou, olha, eu vivo para debochar. E chamaram ela de estressada, disseram que se ela é ou não escandalosa. Ela disse que sim, que às vezes ela é dramática. E perguntaram se ela, quando está se relacionando, é ou não ciumenta. Ela deu uma resposta que a gente presume para quem foi o recado. Ela disse que uma relação tem que ser tranquila. Porém, se o seu parceiro não anda na linha, faz alguma, te traz de alguma maneira e tal. Aí não tem jeito, ela é ciumenta mesmo. Ou seja, a Marquezine contou várias coisas. Você sabia, Sônia, que ela é boa de cozinha? Boa o quê? De cozinha? De cozinha, de cozinha. Não, nem imaginava. Pois é, uma internauta falou, ah, você deve ser aquela que liga para a sua mãe até para pedir receita de arroz. E ela contou, eu acho também que ela tem jeito. Ela contou que nada. E com essa pandemia, a mãe e a irmã estão vivendo com ela. E que ela começou a buscar no Google algumas receitas e ensaiar se daria certo ou não. Que a mãe gostou tanto que agora a mãe dela pede receitas para ela. Ou seja, se perguntarem para ela o que a pandemia acrescentou na vida dela, foi na cozinha. Inverteu tudo, né, Flávia? Agora o processo ficou digital, né? Você pede receita para a sua mãe? Não, eu mesmo gosto de anotar as receitas dos programas e busco também na internet. Está vendo, Esther? Que coisa. O Tiago sempre não cozinha nada. Não fale, eu faço uma berinjela maravilhosa e o bolo de cenoura sensacional. O bolo de cenoura é verdade. A berinjela eu não sei. Mas não é ele que faz. Eu moro sozinho, chefe. Não, eu sei muito bem. Eu conheço esse moço há muito tempo que a gente conversa. Só sem moral, Tiago. E o Felipe? Bom, o Felipe cozinha. Eu cozinho, é. Eu sou óbvio. O Felipe tem cara que cozinha bem. Eu cozinho, sou muito bem. Qualquer hora você vai lá comer minha comidinha em casa. Exatamente. Porque Esther é mestre. Na culinária. Mentira. O chefe de cozinha é metida a besta, mas sou. Não, não é metida a besta, você é maravilhosa mesmo. Vai trocar receitas com a Bruna Marquezine com toda certeza, Esther. Vou trocar, vou mandar umas receitas com a Bruna. É verdade. Eu adorei a nota da Rafa Kalimann com a live da Mayara. Adorei. Amigas de infância, né, Esther? Oi, amiga. É uma coisa tão bonita de ver, né? Oi, miga, você tá boa? Ai, meu Deus. Elas se tornam amigas tão rápido, né? E a Mayara falou que a Rafa é um anjo na vida dela. Eu não sei de onde elas tiram essas coisas de repente, Esther. É muito amor, né? É, e assim, eu acho mais bonito de tudo é a sinceridade. Com certeza. Eu acho que a pessoa, quando ela é sincera, assim, ela é sincero. E o que uma sunga branca não faz, né, Esther? Pega esse tijolo que tá do lado do porta-retrato ali, ó, pode jogar. Ô, Esther, o que que uma sunga branca não faz, né? Acho que ela não te ouviu. Não te ouviu. Eu não ouvi. O que que uma sunga branca não faz, né? Do Fernando. Pois é. O pior é que justo uma sunga branca, né, que coisa mais demodê, né? É mais demodê do que o termo demodê, né? Ai, mas eu gosto de sunga branca, fica bonita até no varal. É, né? Tá bom. É, no varal pode ser que a gente suporte. Pois é. Redes sociais, Esther. Instagram, o Fuxico, ponto oficial. E hoje a gente tem uma notícia de uma atriz que revelou uma coisa muito triste. Ela conta que foi abusada pelo amigo do pai quando ela tinha 12 anos. A notícia tá lá no Instagram, é só entrar que você encontra. Tá ok. Muita gente, né? Acho que esses novos tempos favorecem, onde todo mundo tá colocando vários traumas pra fora. Um encoraja o outro, né? Hã? Um encoraja o outro. É, um encoraja o outro e eles vão se liberando, exorcizando esses traumas aí, porque não é fácil mesmo, né? Olha aqui, a tia da Gazeta foi internada. Não, Brisa. É, exatamente. Então, mandar um beijinho, né, pro Guilherme, o Zeda, que 49 anos... Nossa, tá tão claro isso aqui. Acho que ele faltou tinta, foi isso, na produção? Não é? Tá lindo. Tchau, Estela. A gente não deu tchau pra você. Tchau, Estela. Estela. Estela, eu adoro. Volta amanhã. Beijo. Amanhã a gente te espera aqui, tá? Até amanhã, hein? Beijo. TV Ofuxico, tá, gente? E olha aqui. O ator que faz a tia da Gazeta, Sente Dores no Peito, é hospitalizado, não é? Ele falou ao site na telinha que não chegou a ter um infarto, mas continua aí internado pra fazer todos os exames. Um check-up geral, boa sorte, se recupera logo, né? E ele tá fazendo falta no programa, hoje ele não foi e deu zero, senhor Lebrão, zero de fio a pavio. Nossa, que insul de ação. E vamos fazer a nossa primeira página. Primeira página de hoje, um assunto que o Alessandro Lobianco, a gente vai direto pro Rio de Janeiro com o lado carioca da notícia já e já, porque se anunciou muito aí a reprise de A Força do Querer. E aí 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 Um aviso antes para que eles possam fazer um acordo e a liberação aconteça, a coisa é meio complicada, o Alessandro Lobianco vai explicar direitinho para vocês. E esse aviso não foi feito, parece que a Bibi perigosa verdadeira não foi comunicada dessa reprise. E se ela quiser impedir isso na justiça, ela pode. Que existe uma disposição nesse sentido? Existe. Então, de repente, quem ficou contente da novela terribrizada, pode ser que não aconteça, viu? O que a gente vai fazer? Direto para o Rio de Janeiro, o Alessandro Lobianco já está a postos e vai contar essa história para a gente. Boa tarde, Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Pois é, mais uma confusão envolvendo aí uma novela da Rede Globo, que é tudo que a Rede Globo não quer, né? Depois do Sétimo Guardião, mais uma novela mergulhada em processo, em polêmica. Mas não teve como, né? Eles escolheram a força do querer realmente, porque depois de Avenida Brasil, foi um dos maiores índices de audiência que a emissora teve. E também pelo fator, Sônia, que muitos artistas da novela ainda são contratados da Rede Globo, né? Então, isso facilita a logística para colocar a Rede Globo no ar. Agora, isso está pegando porque, como a gente falou aqui, a novela Força do Querer explora a biografia da Fabiana Escobar, que é a Bibi. Isso foi ao ar em 2017. E quando essa novela terminou, ela acionou em 2008 a Globo na Justiça, alegando que não havia recebido os direitos autorais relativos à comercialização da novela no exterior, né? Essa novela foi para o Uruguai, foi para outros países, e ela diz que não recebeu um real. Ela pede meio milhão, 500 mil de indenização por isso. A Glória Pérez já chegou a dar entrevista falando que é um direito dela, né? Pleitear isso na Justiça. E realmente, ainda não teve uma solução isso na Justiça. E o que a Bibi diz também, a Fabiana, é que, além disso, no contrato que originou a trama, né? Toda essa negociação da vida dela aí para a novela, esse contrato tem um dispositivo que fala que se a novela for reexibida, ela ganharia o mesmo percentual que ela ganhou de direito da primeira novela. E ela foi surpresa porque ela descobriu pela imprensa. Como você falou, Sônia, ela não foi avisada que houve essa escolha, que a novela ia para o ar. Ela ficou sabendo por manchete aí da imprensa. Então, o que ela fez? Ela abriu um novo processo, desvinculado a esse primeiro. Ela abriu um novo processo agora, na quadragésima vaga. Quer dizer, tem o de 2018 e agora tem o de 2020, é isso? Isso. O de 2018 está discutindo a questão do direito internacional, né? Do meio milhão de reais. Do meio milhão, que em valores corrigidos hoje já está beirando aí uns 700 mil. Esse é o Rio. Que é o direito de exibição lá fora, que ela ainda não recebeu. E é vilipendi essa questão contratual, porque ela alega que tem os direitos que ela tem que receber igual ela recebeu lá atrás. E que não foi avisada e não está sabendo de nada. Então, os advogados já querem que a amissora... Qual é a finalidade? Eu conversei, Sônia, com uma pessoa que conversou com a Bibi. Inclusive, ela ficou de mandar um áudio para a gente já já. Mas o Michel, que é um amigo meu que mora na Rocinha, mora lá perto dela e conversou com ela ontem. Eu falei com ele no telefone antes do programa. Ele falou, olha, primeiro que ela está muito chateada por saber através da imprensa. Ela ficou revoltada mesmo com isso. E, segundo, o que ela quer não é suspender a novela. Claro, se tiver que suspender, ela vai até as últimas consequências, dentro do que a justiça cabe de direito a ela. Mas o que ela acredita de verdade é que pode ter uma conciliação agora. Que por meio desse processo que ela pede a suspensão, a Globo vai oferecer uma conciliação para não deixar de colocar a novela no ar. Olha, a gente tem essa pendência. Vamos conciliar isso, morrer isso. Melhor coisa, né? Então, ela aposta que essa segunda ação é uma luz no filme do túnel para ela resolver essa primeira ação que ela diz que está sendo enrolada pela Globo e está muito magoada com isso. Certo. De repente, através desse novo processo de 2020, resolve a história de 2017 também. Seria a melhor coisa. Agora, a Fabiana está indignada porque só foi saber pela imprensa. A Globo também não ficou nada satisfeita que a imprensa deu antes que ela quisesse, né? Que ela imaginasse que fosse dar. Quer dizer, a própria emissora soube depois que a notícia já estava aí sendo vazada. Soube que o pessoal já estava tomando conhecimento da história. Então, ela não foi a última a saber porque a Globo escondeu. A Globo escondeu até da gente. Mas é tempo perdido porque a gente descobre e fala. Nossa função é essa, manter o público bem informado, né? A Globo. Agora, Sônia, eu acabei de receber aqui o áudio da Bibi falando dessa situação. Ela acabou de enviar para a gente. Eu posso reproduzir aqui? Posso dar um play? Claro. Então, vamos lá. Eu não sei se vai dar para ouvir porque eu estou plugado aqui, mas se não der, eu faço a transcrição e envio aí para a produção. Tá bom. Vou dar um play e vou botar aqui pertinho do microfone. Tá. Então, vocês vão ver a Fabiana Escobar, a verdadeira Bibi perigosa da novela Força do Querer, dando o lado dela dessa história. Porque ela pode impedir a exibição da novela. Não deve acontecer. Ela e a Globo vão conversar, devem chegar a um acordo, mas agora o posicionamento dela. Vocês vão ouvir. Vamos lá. Deu para escutar aí? Eu ia impedir só para... Nada. Então, eu vou tirar o... Coloca perto do microfone. Coloca perto do microfone aqui, de lá perto. Vamos lá. Agora vai, tá? Tá. Vamos lá. Não foi. Parece novela. Parece novela. Manda pelo WhatsApp, Lobianco, que eu ponho aqui. O Marmita falou para você mandar para ele aí, que já já a gente coloca no ar aqui. Eu vou encaminhar para vocês, porque como eu estou plugado, eu teria que me desconectar para... É que eu estou com o retorno aqui no celular. Vou enviar agora para o Luciano, tá? Tá bom, então. Enquanto isso, vamos falar de mais coisas aí. Ele não está nem ouvindo a gente. Ele está, tá? Oi, Sônia. Oi. Quer dar a próxima notícia? Então, assim, eu estou só encaminhando aqui para o Luciano. Então, deixa eu... Eu encaminhei. Já posso ir para a próxima. Vamos lá. Ah, tá bom. Deixa eu só ver a opinião aqui do Vlad. Você acredita num acordo? Você acha que é válido? Já poderia ter pensado nesse acordo, né? Também acho. Quando decidiram reprisar, né, Vlad? A minha fonte está me lembrando aqui que nós contamos não só dessa questão dos direitos autorais do exterior, como também a novela estava naquela lista, na mesa da Globo, naquela direção que nós antecipamos aqui antes mesmo de toda essa história. Foi. Se a Globo já tinha intenção de reprisar, já poderia ter conversado com ela. Já tinha resolvido a questão mesmo. Então, ela sabendo, depois que a imprensa noticia, então, acho que aí atropelaram alguns processos. Mas eu acho que poderiam sentar, conversar, resolver essa história de uma vez e deixar a novela ir para o ar. É isso que ela está explicando para o Lobianco, a Fabiana Escobar, e já, já, você vai ouvir aqui, Tiago. O Batido Martelo é a Força do Querer que vai voltar? Sim, o que a Globo quer é isso. É, então, já tem que chegar, falar que, meu amor, não tem jeito. Porque, assim, olha, com todo respeito, o pessoal das novelas da Rede Globo precisa colocar a Ruda Guiné e o negócio, porque, olha, toda novela... Defumação, né? Até fuma. Toda novela que eles vão colocar tem rolo. Toda novela tem rolo. Então, gente, é mais fácil resolver. Se sabe que foi inspirada no livro e a Glória Pérez nunca mentiu essa história, sempre trouxe a verdadeira Bibi... Paga o que é devido para a mulher e está tudo certo. É isso, né? Não, e tem outra coisa, né? A ideia central é a Bibi Perigosa. É baseada no livro dela também. Então, quer dizer, toda a trama é feita em cima da história da Bibi Perigosa. Quer dizer, ela só não participou da novela porque não quiseram contratar ela, colocaram a Juliana Paz. Mas se ela pudesse também, ela iria fazer, porque a história é ela. Ela teve uma participação, né? Teve, teve. Ela fez uma aparição especial, assim, sendo prestigiada pela Glória Pérez. Agora, fazer parte do começo ao fim da história, não mesmo, né? Não mesmo. Fala aí, Lubianco, enquanto a gente vai preparar o áudio, pode dar sua próxima informação. É só para complementar mais a informaçãozinha da Bibi, tem muita gente aqui no Instagram o que ela está fazendo hoje, depois da novela. A Bibi está trabalhando numa produtora, está dirigindo um filme agora de terror, e ela já está escrevendo para concluir um novo livro, Perigosa 2. Que ela vai contar justamente isso, como ficou a vida dela depois da exibição da novela na Globo. Só que ela diz que não vai comercializar esse livro, vai deixar ele aberto nas plataformas para todo o público ler gratuitamente e saber exatamente essas mudanças que ela teve na vida dela. Bem interessante isso, não é só a grana que importa, não. É o público sabendo mais coisas da história dela, realmente. Maravilha. Vamos em frente. A próxima notícia é o seguinte, gente. A novela Amor de Mãe acabou virando um problema duplo na Rede Globo agora. Uma novela à parte, né? É, uma novela à parte. O primeiro motivo, e muita gente estranhou quando saiu que a novela vai terminar só com aproximadamente 25, entre 23 e 25 capítulos, é por que tão curta, né? Essa novela não pegou, gente. Teve uma reunião na Cúpula da Globo que avaliaram que como uma primeira novela para justificar aquele investimento de 400 milhões, feito pelos novos estúdios do MG4, não funcionou. E eles não têm mais o interesse, a Cúpula da Globo, de deixar o Amor de Mãe, que ela cumpra o tempo normal programado, porque a audiência declinou, né? Fina Estampa praticamente duplicou a audiência ali no horário. Então, eles decidiram o seguinte, pediram para a Manoela encurtar a novela e eles avaliaram que somente o personagem da Lourdes e essa ligação com o filho merece ser descortinado e dar o fim à trama apenas com esse foco. Então, fizeram a força-tarefa e agora tinha aquela data do dia 27, que eles iam retomar as gravações para fazer essa finalização, mas veio um segundo problema, Sônia. Qual? A Globo informou que foi tudo para o ano que vem de vez, né? Bateram o martelo, isso vai tudo para o ano que vem, inclusive, salve quem puder, mas ela não justificou, né? A gente viu muita matéria saindo, inclusive, que eles já estavam com um esquema ali pronto para fazer isso com os protocolos de segurança, e iam ter aquela técnica do beijo com a bolinha, usar os acrílicos, mas eles não explicaram por que isso tudo ficou para o ano que vem, né? Eles não explicaram. Como a gente não fica só de versão oficial, né? Teve sites que até deu aí, entrevistou gente de efeito especial, dando voz a isso de forma oficial da novela, a gente foi atrás dos bastidores. O que a gente descobriu pelos bastidores, Sônia, é que começou com quatro atores e isso foi crescendo. Os atores contrariaram a emissora, se recusaram e falaram que não iam comparecer no set de filmagem enquanto a situação do Covid estiver tensa ainda. Eles justificaram que tem famílias, muitos têm avós, têm criança, não se sentem seguros, principalmente com a zona de Covid, que era uma zona de segurança que criaram no Projac. Caso algum ator apresentasse algum sintoma, seria deslocado imediatamente para aquela zona ali. Então eles falaram assim, se há necessidade dessa zona, está perigoso, não é o momento. Exatamente. E eram, esses artistas pediram para não ser identificados, mas eram quatro artistas de peso, que tanto salve-se quem puder, tanto amor de mãe, não ia funcionar sem um deles. Então a Globo teve que dar o baço a torcer e passou tudo para o ano que vem, Sônia. Não, tá isso, eles não se sentem seguros, não faz sentido realmente, nem como criticar uma atitude dessa, não é? Redes sociais, Lobianco. Estou no Twitter, no arroba Alessandro LB e no Instagram, Alessandro Lobianco. Tudo junto, obrigado, gente. Tá certo, até daqui a pouquinho. Bom, o áudio a gente vai colocar da verdadeira Bibi poderosa, não é, Marmita? Daqui a pouquinho, então tá, tá baixando ainda, se for necessário, o Lobianco também volta. Mas a gente segue daqui, Fátima Bernardes, morando juntos a maior parte do tempo no Rio de Janeiro, durante essa quarentena. Ela foi para Recife também, ficou com ele um pouco, mas ele veio e ficou a maior parte desse tempo aí com ela. E aí, resultado de 40 dias sob o mesmo teto, não é que foi o que... Fátima Bernardes está grávida. 40 dias não, 4 meses, na verdade. Tá grávida? Não, não tá, não. O que descobriram um do outro? Ela descobriu que o Túlio é muito ansioso, ele já não planeja nada, ele já quer sair. Que o Túlio é mulher. Descobriu o quê? Ele é louco, não é tipo assim, porque não. Que o Túlio é mulher. Ai, ai, ai. Olha, eles ficaram cuidando da horta. Então ela descobriu que ele é muito ansioso, ele não planeja nada, pra ele já sai fazendo. O que ele tá fazendo? Ele não para a horta. Eles têm uma horta em casa. Muito legal. Que legal. Duas coisas que o Túlio descobriu sobre a Fátima. Primeiro, que toda hora ela quer olhar o forno pra ver se o que tem lá dentro tá quente, ela acaba queimando a mão e quem tem que botar gelo é ele. E segunda coisa, que ela se vinga dele, porque ela tem uma mão super fria e gelada, e quando ele tá distraído, ela encosta no pescoço, no rosto, na cabeça, e ele leva um susto do caramba. Essas são as grandes descobertas da busca. E ele encolhe, né? É legal, né? Ele encolhe, né? Ele falou que a Fátima tem um exército de filhos em casa, porque os três participam de tudo, ajudam tudo, fazem todas as tarefas. Eles moram com a Fátima? E isso é uma coisa muito legal. É isso que eu fiquei imaginando. É, eles moram com a Fátima. Imagina você na varanda, você abre a varanda e você vê o teu namorado plantando. Eu não ia parar de levar muda pra casa. E fazer uma amazônia. Semente, né? Tanto, tem tanta semente. Tá bonitinho, ó. Ah, gente, é presente de Deus plantando, né? Claro, né? Presente de Deus. Ele leva jeito, viu? De plantar? Ele tem, porque tem gente que é desengonçada, né? Sim. E você me dá um serviço manual pra fazer. Somos dois. Ali é a Fátima, viu? Somos dois. É a Fátima ali, né? Ela já não é tão jeitosa pra horta, não. Olha aí, tá vendo? A quarentena funciona bem pra muita gente. Separa muita gente e deixa mais unido outros casais. E ela faz mimosa. É o caso dela. E eu volto ontem já pro encontro. Acho que não dá mais tempo pra se dedicar à horta desse jeito, né? Agora voltou pro trabalho. Mas vamos pro buchicho de Vladimir Alves? Então vamos lá, Sônia? Vamos lá. Boa tarde, grupo! Boa tarde, Vlad! Boa tarde, grupo! Olha, você viu? Faz até eco. Tá aumentando o seu grupo, hein? Ah, eu quero entrar no grupo. Como é que eu faço? Gente, o grupo é só lá no Instagram. Arroba Vladimir Alves no Instagram. Pessoal, acho que a gente fica aqui conversando no WhatsApp. Senão não dá tempo da gente viver também, né? Não dá, né? Não dá. Arroba Vladimir Alves no Instagram. Inclusive lá tem a notícia de um famoso que ele revelou que é virgem. Eita! Quantos anos? Acho que 38. Ah, minha idade. Será que é 38? Será que é 38? Eu ia perguntar mesmo. A gente perde o amigo, mas... Mas hoje em dia... Põe aí, ó. Põe no GC aqui embaixo, virjão. Põe aqui. Põe aqui. Escreve aqui, ó. Não precisa mais nem perguntar a idade. Porque só de falar que é virgem já é um milagre. Nem do signo. Mas tá lá no meu Instagram. Olha, vamos falar de uma nota só. De beleza, saúde e dinheiro. Nossa. Tá bom. É tudo que o povo gosta. É tudo junto nele? As três pautas em uma só. Tá. Em uma só pessoa? Em duas. Duas. Duas pessoas. Porque ontem, dois famosos... Não, na verdade foi no final de semana. Dois famosos foram a uma clínica estética especializada em tratamentos estéticos. E eu descobri quanto custa este procedimento. Aliás, estes procedimentos. Quero só saber se você vai colocar seus amiguinhos na geladeira. Que fez procedimento estético. Um deles já está. Ah, já está? Seus amiguinhos já estão na geladeira? É. Um deles já está. Eu não sei quem é. Ó, eu fiz a soma aqui. Porque assim, na verdade o que acontece? Nem o médico, nem o pessoal da clínica, ninguém fala quanto custa. Não pode, né? Não pode. Mas, eu fiz uma pesquisa e descobri o valor desses tratamentos. Tem que ligar na recepção. Então tá. Vamos embora. O que que é? Sabe quanto? Vocês querem saber quem, quanto ou o quê? Quem? O quê? Quem? Caio Castro e Grazi Massafera. Ah, dois lindos. Estão precisando de clínica estética pra quê? O que que eles foram fazer numa clínica de beleza? Amor. Amor. É? É. Só pode. Só pode. Mas eu sei que eles estiveram na clínica. Uma clínica especializada em procedimentos estéticos. Tá lá o doutor Ivan. Rolemberg. Ele é o Rolemberg. A doutora Luciana. Você faz procedimento estético lá também. Felipe é sambado. Conhecido nas clínicas, né? Felipe é rico. Rico. Com Y ainda. A doutora Érica Monteiro. Caio Castro e Grazi Massafera. Só que o Caio passou com a doutora Luciana. Passou. Essa é a doutora? Essa é a doutora. Nossa, ele quase trocou a doutora. Nossa, só. Cuidado, gente. Qual é a especialidade dela? Que eu vou falar que eu tô com algum problema. Toma cuidado. O Caio Castro fez uma... Fez um tratamento que é chamado de fotona. Eu quero isso. Eu fiz a fotona. Fizeram, é. Inclusive eu fiz a fotona com o doutor Fernando lá na clínica do Ivan. Então, existe uma máquina que eu trouxe a foto dessa máquina, que é a máquina que usaram, que é essa daí, a tal da fotona. O que que faz isso? Falaram que essa... Ai, tem uma agulha no ponto. Pode falar que essa daí é tipo a Ferrari das máquinas? É isso, pode. Mas já falou, né? Pode. E essa máquina, ela tem várias ponteiras. Eu tô vendo. São várias ponteiras. Eles trocam as ponteiras pra, dependendo da área onde você vai fazer o procedimento. Mas a ponteira não significa... É no couro cabeludo. O dele nos fios pra dar volume e brilho. Ah, tá. E o Caio Castro fez. E, na verdade, ele fez não. Ele já faz acompanhamento nesta clínica há um ano. Olha. Há um ano. E agora ele resolveu levar a Grazi. Levou a Grazi. Uhum. E a Grazi fez harmonização facial. Mas, gente... Ah, tá. Pra quê? Uma gota. Começou. Não precisa, né? Mas de jeito nenhum. Vai acabar estragando. Ah, mas às vezes ela olha alguma coisa no rosto e não se sente. Ah, pelo amor de Deus. Plena. Também com a médica, né, Sônia Abrão? Você vai... Ah, vai. A hora que você vai... A Grazi é a médica, entendeu? A médica é muito bonita, mas ela é mais bonita que a médica. Depois da harmonização, não é? É, ó. Inclusive, depois que a Grazi fez a harmonização... Você viu a moça que tá do lado do... Grazi fazendo a harmonização. Do Caio Castro? É demais. É a Grazi agora. Você viu? Aí, ó. A Grazi ficou aqui. A Grazi depois da harmonização. Olha, e aí o que acontece? O Caio já tá tratando os fios já tem um tempo. Ele já é freguês lá na clínica. E é justamente pra dar brilho e volume no cabelo. Então ele vai lá de 15 em 15 dias e faz a aplicação. How much? Tá. Olha, uma sessão dessa do negócio do cabelo, uma média de todas as clínicas, que a gente fez um levantamento, sai de 5 a 7 mil reais. Fica careca. 5 a 7 mil reais por sessão. Ah, gira. 5 a 7 por sessão. Ele faz duas por mês. Ele faz duas por mês, são 14 mil reais. Vamos com 15, vai. Vamos colocar 15. Mas ele não paga, ele é sócio da clínica. 15. Ele é sócio da clínica? É. Olha que bafão. Isso, ebafão. E eu fazendo as contas pra ver quanto ele tinha gasto. Não, né? Ele é sócio. Não paga nada. Mas só o pessoal, sabe o pessoal tem curiosidade. Mas vale a pena. Mas eu acho importante o preço. É. Quem quiser fazer vai gastar isso. Em média, por mês. De 12 a 15 mil reais. A sessão, a harmonização, como na Graça. Lembra que a Gretchen falou que cada ampola era mil reais? Isso. Sim. Só que na verdade, dependendo da clínica, esse preço pode variar pra bem mais. Geralmente, uma sessão de harmonização sai de 10 a 20 mil reais. Ah, tá. Com o doutor Igor Costa, 30 mil reais. Tá vendo? Então... É porque depende da mão do profissional. É porque eu fiz o levantamento de uma clínica conhecida como clínica popular, uma clínica média e uma clínica de luxo. Se entra a Dunga, sai a marca de média. Essa é de luxo. De 10. Essa é de luxo. De 10 a 20 mil reais. Podendo chegar a 30, mas basicamente essa média. Se você for colocar na ponta do lápis os honorários, consultas, tudo, 42 mil reais. Você deixa lá brincando. Na saída de Caio Castro e Graça em Massa Feira. Juntando os dois. Juntando os dois e com o retorno dele em 15 dias. Minha dor até passou. Olha, a fotona. A fotona, ela é incrível. Você não vai mais na clínica. A fotona é incrível porque ela é um laser que, na verdade, tem três ponteiras. Não que as ponteiras, elas te espetam, não é isso? É a densidade do laser. Então, começa a primeira sessão, é bem pianinho, porque é o primeiro laser. A segunda já começa. Agora a terceira, bem. Eu não aguentei fazer. Dói muito. Pra que isso? Pra que? Pra rejuvenescimento, né? Pra você trabalhar toda a parte do rosto, ativar a colagem. Ah, aí já é rosto. É o laser, é. É a fotona. Tá louco. Eu, hein. Mas ficou bom. É, tá novinho ele, um adolescente, fala a verdade, né? Vamos continuar. Ah, nós vamos pro estúdio agora, né? Vamos lá saber aí do Festival de Prêmios. Primeira coisa, você já foi um dos sorteados do Festival de Prêmios aqui da Rede TV? Ainda não? Então, eu tô sentindo aqui que a sua hora de ganhar tá chegando, viu? Mas pra participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe. Tem que ser assinante do Rede TV Plus. Se você já é, os prêmios estão ainda mais incríveis no Festival de Prêmios. A chave é sua. Já, já, aqui no nosso programa, você pode ganhar um smartphone Moto E6S. Então, aproveita, responda a enquete de hoje, que é a seguinte. Maiara chorou porque foi detonada por outras mulheres. Exagero isso? Sim ou não? Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular pro QR Code aí na sua tela. Acessou, assinou, aí você já tá participando. E você pode usar qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa Econômica Federal, você ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Ficou com alguma dúvida? Então, preste atenção no recado do Yuji Tamashiro e da Cala Prata. É com vocês. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Aê, isso mesmo. Bom, a Sônia já explicou tudinho como é que funciona o Festival de Prêmios. A chave é sua. E agora, tamo aqui pra mostrar as belezuras, papai. Primeiro, olha só esse cenário que bonito. Palmas e mais palmas e mais palmas pra gente. Evolução a mil. E agora eu tenho orgulho de mostrar pra vocês o que você pode ter na sua garagem. O que você pode ter na sua vida, papai. Tenho certeza que você nunca imaginou em ter uma Mercedes dessa. Olha isso. Começa pelo logo. Que take bonito. Olha, um sedãozão desse na sua casa. Tá louco, seus vizinhos vão passar mal só de olhar na frente da casa. E vale quanto esse carro, você sabe? Quanto é que vale? Vale quase 200 mil reais. Gente, já pensou? 200 mil reais cair assim ó, pum, na sua mão. Agora, por isso que é Festival de Prêmios, a chave é sua. Na sua mão. Não tem só a Mercedes não, né? Não, não tem só a Mercedes. É mais o que, Carla? E o negócio é o seguinte. Aqui, os assinantes do RedeTV Plus têm a chance de pegar a chave desse carrão aí, investindo um valor muito baixo. Mas aqui não tem só a Mercedes não, sabe por quê? Tem esse Onix aqui, maravilhoso, que estão mostrando aí o branco. Gente, esse Onix, ele é automático. Zero quilômetro e todo domingo, um assinante sortudo leva ele pra casa e ele vale mais de 70 mil reais. Acabou? Acabou nada, mano. Nada. Eu só queria só fazer você sonhar um pouquinho. Você que sempre comprou o carro já usado, sabe aquele carro lá que só dá mó trabalho? Mano, você vai poder sentir aquele cheiro de novo do carro dessa Mercedes, esse Onix. Mas se você assinar, então corre, porque daqui a pouco a gente volta pra sortear. É o smartphone, pessoal? O smartphone sai e mais tarde uma TV. Então, gente, que sorteio todo dia. Beijos, Nônia. Beijos, Nônia. A gente já volta, viu? É rapidão. Valeu. Legal, beijo Carla, beijo Udi. Daqui a pouquinho eles voltam pro sorteio, tá? Não perca não, acessa, se cadastra, participa porque vale a pena de verdade. Olha aqui, o Instagram do Naldo foi hackeado. Botaram um monte de foto erótica lá pra fazer pornô mesmo. Ele ficou desesperado, mas graças a Deus o Naldo já tá com o seu Instagram recuperado, restabelecido, Instagram de família, voltado pro mundo musical. Tá tudo em ordem na vida do Naldo novamente, graças a Deus, né? A gente não tem o que fazer, né? Entrar na conta de uma pessoa pra ir lá e fazer esse estardalhaço todo e depois acaba sobrando pro próprio Naldo, né? Que não tem nada a ver com a história. É, coitado, nada a ver. Vamos ver o Naldo falando sobre isso? Vamos lá. Bom, galera, graças a Deus eu posso vir aqui agora e deixar uma mensagem pra vocês aqui de pedido de desculpa. É, tive minha conta invadida do Instagram por hacker e não consegui falar com o meu produtor, que é quem cuida dessa área. E aí tá aqui restabelecido, né, minha conta. Quero agradecer a vocês aí que estavam na torcida comigo aí pra eu recuperar. É, quero pedir desculpas porque tanto eu quanto minha mulher tava aqui nervoso, tentando, né, restaurar a conta. Eu, de forma alguma, iria brincar com isso, de postagens nesse nível aí, assuntos nesse nível. E eu sei que aqui tem família, tem pessoas que me seguem, que fazem um trabalho sério e sabem também que eu faço um trabalho sério e são pessoas do bem que estavam torcendo por mim aqui. Infelizmente, peço desculpa pelas postagens, sofremos muito junto aqui, tanto eu quanto a minha mulher e minha equipe tentando resolver isso, mas conseguimos, valeu? Já estamos tomando as medidas de segurança, as mais rápidas e mais seguras possíveis, acionando advogados e tal. Infelizmente, existem inveja, recalque, mas Deus é maior e vamos pra cima, pra vitória cada vez mais. Vocês estão entendendo aí? Vambora. Valeu? Tá rívida que segue pro Naldo, mas que é difícil... Foi, foi, foi. Também desse mesmo jeito, né? Mesma coisa, mesma coisa. Você imagina o povo que estava te seguindo, esperando uma fofoca e fala, nossa, olha a Sônia Abrão como tá, você viu? A Sônia tá pra frente, né? Não, o primeiro telefone que eu recebi foi, Delias, você está louca? Eu, o que que aconteceu? Foi o espalhão. Realmente tudo muito louco, né? Ah, mas eu quero mandar um beijo pro Naldo, pra Ellen. É, beijo, Naldo. Naldo, olha, um beijão pra você, Ellen. Também, pra Neném, enfim, eu amo esse casal, eu amo eles. Você viu quando começou toda aquela polêmica que disseram do Mr. Brown, do Chris Brown, que ele tinha elogiado, que ele falou, ó, eu recebi um elogio, tal, não sei o que. Sim. E todo mundo começou a falar que era mentira. Sim. Semana passada o Chris Brown foi e fez uma... Eu vi. Uma... Curtiu o vídeo dele. E ainda fez um vídeo. Marcou presença mesmo. Provou que sabe quem é o Naldo. Fez um vídeo e postou falando do trabalho do Naldo. A verdade sempre prevalece, gente. Não tem jeito. Beijo, Naldo. Beijo, na Ellen também. Tá? E vamos em frente, porque agora tem Bruno Tala. Ah, não, antes do Bruno, deixa mal o áudio da Bibi Perigosa. Agora já tá pronto, que o Lobianco deixou aqui pra gente. Vamos ver, porque se ela quiser, ela pode impedir a Globo de reprisar a novela. A Força do Querer, que é toda baseada, figura central, é a dela na vida real, né? Vamos lá. Oi, Sônia. Oi, pessoal. Boa tarde. Sim, o que eu tenho a dizer sobre as notícias de hoje, sobre o processo com a Rede Globo, é que, realmente, meus advogados entraram com um pedido pra suspender, pra impedir mesmo que a novela seja reprisada, no horário nobre, a não ser que a Rede Globo tenha a dignidade de sentar pra conversar sobre a cláusula que eles esqueceram do contrato. Tem só o que eu acho que eu entendo que é meu direito e que eu não vou abrir mão por nada. Pode ser poderosa, pode ser grande, pode ser 400 contra 1. Eu sou essa 1 e eu não vou desistir. Eu só quero o que é meu, tudo. Não quero parte, não quero pedacinho, não quero pontinha. Eu quero o que é meu de direito, o que foi combinado, porque o combinado não sai caro pra ninguém, entendeu? Então, é isso aí. Eu peço desculpa de estar atrapalhando, de repente, de exibir aí a novela, mas, infelizmente, pra Rede Globo aquilo ali é uma novela, pro elenco são personagens. Mas, pra mim, foi a minha vida, é a minha história, é o meu livro, sou eu. Porque a Bibi Perigosa sou eu, não é personagem não, é real, entendeu? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto